O lance aqui não ia ser acústico a princípio, a princípio a gente ia pegar e gravar essas músicas no álbum. Aí a gente foi atrás de produtor, foi atrás de uns três produtores, cada música produzir com um, aquela investigação para saber qual que o produtor encaixa melhor com qual música, e aí experimentando coisas novas em cada música. E no fim, a gente viu que as músicas foram perdendo a alma, parece. Então a gente, pô, estamos gastando dinheiro para produzir a música, e ela está emocionando menos do que só nós e o violão. Quando a gente cantou a música e ouvia só as guias, a gente e o violão, mostrava para a galera, a gente chorava, arrepiava, nossa. Então eu falei, ó, vamos parar tudo, estamos gastando dinheiro para a produção ator. Vamos fazer assim, só o violão e nós, é o que está bonito. Acho que o acústico, ele deixa a minha letra como protagonista e consegue criar esse equilíbrio do rap com a música, com o refrão, com algo melódico, que é o que eu e o Vulto e o Rafinha fomos atrás. Eu o conheci num estúdio do Sol Preto, eu fui gravar uma música que ele fez em homenagem a uma pessoa e eu fui fazer os backings, aí eu conheci ele. Eu amei essa letra. Tentar ter um pouco de paz na vida, sabe? Tipo, porque a gente vive com tantas atribulações, tantos pesadelos, que a única coisa que a gente precisa e quer é paz, um pouco de paz para viver, para sonhar, para vivenciar as coisas, que a gente realmente não tem, né, hoje. Tentar ter um pouco de paz na vida, sabe? Enterrei meus sonhos mais fecundos, mas eu só quero um pedaço de paz, mas eu só quero um pedaço de paz, mas eu só quero um pedaço de paz. Cuidado com o que dizes, os deuses formam frases, às vezes geram crises, acontecem, são fases, algumas mais fugazes, outras mais felizes. Cometemos deslizes, sentimos incapazes, mas fazemos as pazes, regamos as raízes, e na força de nizes, construímos oásis, descartamos os ases. Os deuses são juízes, apontam diretrizes, não admitem quases. Ainda somos crianças, fazendo estripulias, vivendo de utofias, plantando esperanças. A vida é uma viagem, e quem se perde olhando pra chegada, nunca desfruta da paisagem. Na trilha da estiagem, a diferença entre os que falam e os que agem. Coragem, abdiquei da minha lucidez, e se eu não fosse um pouco de louco, eu ficaria louco de uma vez. Faça desse mundo o seu jardim, todo coração é lá no fundo, um latifúndio. Quantas dessas dores serão flores lá no fim, enterrei meus sonhos mais fecundos. Na madrugada fria, caminhando pela city nos breus, a noite inspira poesia, eu faço um feat com Deus. Penso numa rima, ele completa, às vezes tenho a impressão que ele tá aqui de calça larga e aba reta. Poeta, I see the signs, Deus não escreve por linhas tortas, escreve com punchlines, metáforas em grimes. Até em braile ele rima, e eu me pergunto, a vida tá escrita ou é ele fazendo um freestyle lá em cima? O futuro me assombra, o futuro é que nem minha sombra, por mais que eu tente, ele tá sempre um passo à frente. Na próxima esquina ele me tromba, já disse um amigo, não mexa com o futuro, pois quando ele acordar, quem vai dormir é seu presente. Eu tenho em mente, que a jornada da vida é feita sozinha, e que no fim das contas a responsa é só minha. E cada verso que eu rabisco é minha vida em risco, por isso que eu não desperdiço uma solinha. Uma solinha. E eu percebi que o acústico ele traz um sentimento, um protagonismo pra letra, e um equilíbrio entre letra e musicalidade que tá faltando no meu trabalho. Jurei que a cada passo que eu der eu vou seguir sem me perder. Eu sei, meu santo é forte, mas a lei da vida é que diz quem fica. Jurei que a cada passo que eu der eu vou seguir sem me perder. Eu sei. Onde é que mora a sua lucidez? Misturando o ego e o desejo, não importa não. Na estrada da vida eu já peguei o trem das onze. Entende o medo, é só revolta. A luz que eu trago pra sua alma é uma questão de ser. Não é produto de mercado, eu fiz por merecer. Me deixa ser seu mar. Submergir teu coração, tu lembra como é bom, tu lembra. Místicos desejos imploram, são meus medos eu não. Vou reconhecer os defeitos, sinalizar segredos. Falta muito pra tu me ter na mão, esse amor não explica. Eu só odeio a religião. Não jurei que a cada passo que eu der eu vou seguir sem me perder. Eu sei. Meu santo é forte, mas a lei da vida é que diz quem fica. Eu jurei que a cada passo que eu der eu vou seguir sem me perder. Eu sei. Eu tive que fazer que nem Odin, eu me matei numa forca. Mas foi aí que eu tirei de mim a força, a força. Eu tive que fazer que nem Odin, eu me matei numa forca. Mas foi aí que eu tirei de mim a força, a força. Meu nome é só um nome escrito numa cédula. Meu corpo é só matéria, bactéria e célula. Eu sou só uma poeira e meio a névoa. Que o vento deixa subir, depois leva a recuar. Não é que eu seja uma pessoa em cédula, mas se a fé nos eleva. Já tem um tempo que a minha não me leva lá. Malévola, a vida pode ser cruel. E as mãos que fazem mal, também nos trazem mel. Tira o véu e para de tirar selfie. O problema é selfie, ninguém quer your help. Somos egoístas de olho nos title belts. Mas nem todos nasceram pra ser Michael Phelps. Quem sou eu afinal, ilusão total? Ou será que esse eu é só uma construção social? Ou que na real não existe eu, só nós? Deve ser por isso que S.O.S. também escreve sóis. Conhe a incidência da semântica ou uma súplica oculta. Solitário ou solidário? Sol e árido é o deserto das paixões que nos apaga e nos insulta. Eu falei, não me deram corda, me deram uma corda. Eu disse que precisava de rope, não de rope. Me poupe no fundo do poço. Ou uso ela pra escalar até o topo. Ou enrolo no pescoço. Eu tive que fazer que nem Odin. Eu me matei numa forca. Mas foi aí que eu tirei de mim a força. A força. Eu tive que fazer que nem Odin. Eu me matei numa forca. Mas foi aí que eu tirei de mim a força. A força. E a gente vive nessa alquimia meio doida de misturar a poesia da MPB, das coisas que a gente gosta de cantar, com esse lado instrumental todo da música negra que a gente também ama. Então a gente sempre vai criando misturas, texturas diferentes pra poder alcançar os resultados que a gente quer. E a partir daí, passar a nossa verdade. São cinco da matina, ele sobe no ônibus. Seu Antônio é só mais um dos nossos heróis anônimos. Eu me pergunto quantos Antônios que ninguém vê, que não tão na TV, mas que são do nosso país personagens icônicos. Sinônimos de luta na labuta, sem estudo, sem deixar de ser contudo um ser humano idôneo. Sem auxílio tem três filhos do primeiro matrimônio. Nosso povo, nosso maior patrimônio. E mesmo com salário precário, acorda disposto, com sorriso no rosto e sem faltar no horário. Assim como o seu Luiz Carroceiro, que com pouco dinheiro e ensino primário, viu seu filho se formar universitário. E com mais de 60 anos e problema na coluna, transforma o lixo da cidade na sua fortuna. Como Dona Maria, moradora de periferia, que cruza a cidade todo dia pra cuidar do filho alheio. Pensando na própria cria, que ficou em casa olhando pra panela vazia. Esperando a mãe que ainda não veio. Como tantos filhos sem pais, que cresceram graças a mães solteiras. Que nunca ganharam o Nobel da Paz. Que não te falte forças pra lutar, motivos pra sorrir. Fé pra acreditar e amor pra dividir. Que não te falte forças pra lutar e motivos pra sorrir. Fé pra acreditar e amor pra dividir. Quer saber onde estão nossos heróis? Eles não têm capas nem ganharam copas. Eles estão no meio de nós. É o gari que a gente não cumprimenta. É o cidadão comum. É o professor que foi como um pai pro moleque que nunca teve um. É o policial que arrisca a vida pra salvar o inocente. E mesmo com salário de fome rejeita a propina. É o médico que salva a vida do paciente. E sem estrutura pratica o milagre da medicina. É a menina que nasceu na miséria. Estudou sozinha a matéria. E passou em primeiro na disciplina. É o trabalhador brasileiro que não segue a sina. E mesmo no desespero devolve o dinheiro que encontrou na esquina. E ao ver toda essa luta eu pensei na hora. Um pensamento que me veio lá do fundo. Essa gente que a gente ignora tá salvando o mundo, irmão. Tá salvando o mundo que não te falte forças pra lutar. E motivos pra sorrir. Fé pra acreditar e amor pra dividir. Eu vou pedir pra meu Deus que alivie a dor. De cada trabalhador. Dessa cidade sem cor. Que põe a fé no labor. Com lágrimas e suor. E com o pouco que tem. Constrói um mundo melhor. Toda vez que eu passo em frente desse edifício. É difícil de alembrar. Foi aqui que eu e meu amigo vivemos. Quando em São Paulo viemos morar. Nós trabalhávamos de pedreiro e construímos casa. Mas não tínhamos casa pra ficar. Foi quando fizemos nossa casinha aqui. Até o oficial de justiça mandar derrubar. Nós fiquemos tão tristes. Que fomos com o dono do terreno conversar. Que disse que se a gente trabalhasse pra ele. Então ele ia nos ajudar. Construímos tijolo por tijolo. Até o prédio acabar. E quando por fim cabemos. O dono pagou uma merré. Que mandou a gente bastar. Meu amigo Joca tinha feito tantos planos. Que não conseguiu aguentar. Ficou maluco da cachola. E resolveu se suicidar. Subiu até o ar do edifício. E pulou do último andar. E é por isso. Que quando eu passo por esse edifício. É difícil de alembrar. É difícil de alembrar. Eu vou pedir pra meu Deus. Que alivie a dor. De cada trabalhador. Dessa cidade sem cor. Que põe a fé no labor. Com lágrimas e suor. E com o pouco que tem. Constrói um mundo melhor. Eu vou pedir pra meu Deus. Que alivie a dor. De cada trabalhador. Dessa cidade sem cor. Que põe a fé no labor. Com lágrimas e suor. E com o pouco que tem. Constrói um mundo melhor. Mande forte forças pra lutar. Forças pra lutar. Que não te falte forças pra lutar. Cara, essa música foi um presente da inspiração. Um presente que eu ganhei da minha filha, cara. Porque eu sempre levo ela pra dar banho nela e tudo mais. E eu sempre fico olhando pra ela com aquela cara de bobo, de pai babão. Assumido. E ela sem entender nada, né, cara. Eu sempre tinha a mania de enrolar ela na toalha quando eu tirava da banheira e levava pra frente do espelho pra ela ter uma ideia. Eu falava, meu, olha, cara, olha isso. E aí ela sempre sorria. A gente acabava sorrindo na frente do espelho. Só que a minha primeira ideia da letra era que era um chaveco, assim, sabe? E antes, sempre que eu vou gravar uma canção ou que eu vou pegar pra interpretar assim, eu gosto de saber a história dela pra eu poder pensar naquilo e tentar passar na interpretação. Então, o Brás me falou, velho, essa música, eu queria te contar aqui, que é a história dela. Na verdade, o Vulto fez esse refrão, pensaram na filha dele. E aí, pô, falei, caramba, se eu já gostava, agora eu gosto mil vezes mais ainda. E saber essa história, pô, pra mim, hoje, pra gravar foi outra onda. Que na minha cabeça ficou rodando aquela história ali, imaginando ele com a filha e esse sentimento todo, assim. Eu vou te levar pra ver a coisa mais bonita que eu já vi Confesso desde então eu jamais esqueci Em frente do espelho você vai notar Aquilo que meus olhos não cansam de olhar Pra ver a coisa mais bonita que eu já vi Confesso desde então eu jamais esqueci Em frente do espelho você vai notar Aquilo que meus olhos não cansam de olhar Eu vou te emprestar meus olhos, que é pra você ver Tudo aquilo que eu vejo ao notar você A verdade que nem versos de amor podem dizer A beleza que nem seu mau humor pode esconder A magia que nem uma fotografia pode revelar E um brilho seu que nem o sol consegue comparar Você acha exagero, mas juro por Deus Se você pudesse ver você dos olhos meus Pra ver a coisa mais bonita que eu já vi Confesso desde então eu jamais esqueci Em frente do espelho você vai notar Aquilo que meus olhos não cansam de olhar Eu vou te levar pra ver a coisa mais bonita que eu já vi Confesso desde então eu jamais esqueci Em frente do espelho você vai notar Aquilo que meus olhos não cansam de olhar Eu vou te levar pra ver A coisa mais linda que inspira minha vida e me traz razão pra viver E mesmo com tantos problemas que eu tenho me faz acordar e querer Fazer e lutar e mostrar que a minha riqueza maior é você E mesmo um milhão na corrida da vida estar ao seu lado é vencer E quando eu tô cansado da minha rotina O meu remédio é ter você na minha retina Você acha exagero mas juro por Deus Se você pudesse ver você dos olhos meus Eu vou te levar pra ver a coisa mais bonita que eu já vi Confesso desde então eu jamais esqueci Em frente do espelho você vai notar Aquilo que meus olhos não cansam de olhar Nada é por acaso como o nosso caso Com seus olhos Picasso pra mostrar pra você Porque vivo sorrindo, seu segredo infindo E o sorriso mais lindo que eu não canso de ver E nada é por acaso como o nosso caso Com seus olhos Picasso pra mostrar pra você Porque vivo sorrindo, seu segredo infindo E o sorriso mais lindo que eu não canso de ver Se você pudesse levar a pessoa amada na frente do espelho e dizer Mamãe, um pai, um filho, uma filha Se ela pudesse se ver através dos seus olhos O que você diria? Babá, oi, vocês estão bem? Oi, tudo bem? Ninguém sabia o que era beatbox no Brasil Até você chegar e todo mundo que hoje faz tem você como mestre Então fala de cultura hip hop Fernandinho, beatbox é um dos pioneiros Obrigado mesmo por toda a contribuição Então é uma honra pra nós que cresceu com ele Essa pátria tá sonâmbula Algum pilantra vai cortar nossa garganta lá Desperta desse mantra Já levanta e vá O serapácio presa da tarantula Entrarão na nossa casa e tirarão a nossa lâmpada Na escuridão afundarão nossa esperança Feito âncora Arrancarão a nossa flâmula Vamos lá, não perca tempo em vão Tem comissão que compra omissão Mas esses homens são Ou melhor, esses não são homens não E as mina vão tomando a frente E a luta vai tomando forma E quem não se informa Se conforma com qualquer reforma O rap é nossa plataforma de reivindicação E assim a fala se transforma em ação Revolução Tamo indo pra Brasília É a queda da Bastilha Enquanto o país engatinha A gente engatilha Outra ideia Pra acabar com essa monarquia Travestida de democracia Corto a cabeça da enguia Antes que ela me embula O Brasil tá sem guia Sem remédio e sem pula O poder perverso tem gula O coração já nem pula Precisamos de um transplante de medula Urgente A saúde tá doente A educação pulou o muro da escola E tá portando uma pistola E vai matar um inocente E como proteger a vida Se a bala tá perdida Então imagina a gente Pra nós ainda é arma Pra nós ainda é luta Ainda é munição pra derrubar Pra nós ainda é arma Pra nós ainda é luta Ainda é munição pra derrubar Pra nós ainda é arma Pra nós ainda é luta Ainda é munição pra derrubar Pra nós ainda é arma Pra nós ainda é luta Ainda é munição pra derrubar As minhas falas Não são versos São verdade Os versos São apenas Minhas maneiras de expressá-las Um governo sem zelo Constrói sem zonas Crianças sem pais crescem sem aulas, sem salas E a pergunta que não cala, quem escolhe quem vai pra vala E quem vai pra val rala vai e fala A dor é muita, a dor é mútua E a injustiça é uma filha de uma falha social Que leva a culpa decidida numa cúpula Que mais parece uma cópula de crápulas inescrúpula Veja como a espada da justiça aleja Mas veja como ela nunca fere quem a maneja Não, cuidado com esta daga A mesma que absolve presidente e condena Rafa Braga Tamo pego no trampo sonhando com a mega cena E o que foi pego no grampo nunca pega a pena Vocês queriam arco-íris mas o sol não veio Meu verso é o relâmpago na escuridão que corta o céu ao meio E nos desperta desse levaneio mórbido E nos liberta desse anseio sórdido O rap não é para acalantar meninos É para acender sirenes e dobrar os sinos Pra convocar os mortos de suas lumbas lúgubres E resgatá-los de seus sonos vulnibres Pra nós ainda é arma, pra nós ainda é luta Ainda é munição pra derrubar Pra nós ainda é arma, pra nós ainda é luta Ainda é munição pra derrubar Que é uma bela canção, uma melodia linda E fala do encontro, desencontro Desse amor que vai e volta e que não consegue ficar afastado E acho que eu me identifiquei com a música Enquanto sua boca me insulta Sua mão me afaga Enquanto sua pele me adere Seu corpo me fere Tal qual uma adaga Enquanto seu colo me acalma Seu sonho me prende Sua alma me lava E quando suas ondas me afogam Seu beijo me salva E quando estou na sua teia Você me ataca Seus olhos me engolem como fosse um mar de ressaca E quando sua folha vazia Você é o poema Derrama em minha poesia E me faz Seu dilema E quando você me pega Eu adoro E quando você me nega Eu imploro Pra voltar Pra minha vida Você no ar É uma rua Sem saída E eu me perco E não quero Me encontrar E eu me perco E não quero Me encontrar Enquanto a sua mão me sufoca Sua boca me traga Enquanto seu corpo me toca Sua alma me larga E quando seu seio me afoga Meu sonho te leva Você me segura E quando seu beijo me mata Seu colo me cura E quando eu sou sua ceia Você me profana Seus olhos me acalmam como fosse fim de semana E quando eu sou meio-dia Você é meu sol Me aquece, me enfeita e me guia Que nem um farol E quando você me pega E quando você me pega Eu adoro E quando você me nega Eu imploro Pra voltar Pra minha vida Você no ar É uma rua Sem saída E eu me perco E não quero Me encontrar E eu me perco E não quero Me encontrar Temos duas paixões O futebol e a música Que uniu a gente E fez a gente se encontrar por aí Mas até então Nossos estilos de música Não tinham se encontrado Esse acústico Calhou de De eu misturar o rap Com uma coisa Aonde eu pensei na hora Guguinha E aí ele chegou no estúdio Com vários instrumentos diferentes E ele ia tocando lá E todos iam engraxando Eu falei Nossa Que da hora Que da hora Ficou muito bonito mesmo Porque acústico tem esse lance De ser minimalista Então quando a percussão entrar Ela tem que entrar certeira E também desse jeito E o Guguinha É maestro já nisso Já ficou pra lá A ponte da cidade grande Aponta Aponta o problema Que a gente tenta esconder A ponte da cidade grande É apenas a ponta Do que a gente não vê Do que a gente não vê De cima da ponte De cima da ponte Um homem querendo pular Embaixo da ponte O outro querendo comer No meio da ponte Um carro tentando passar E dentro do carro Um homem tentando viver A ponte da ponte A ponte da cidade grande Aponta Aponta um problema Que a gente tenta esconder A ponte da cidade grande É apenas a ponta Do que a gente não vê Do que a gente não vê De cima da ponte De cima da ponte Eu vejo a imensidão Da cidade Eu vejo um guindaste Eu vejo o contraste Entre arranha-céu e favela Na fotografia que ela revela E o que o governo releva E quanto dinheiro se leva Para construir uma obra daquela Da ponte pra lá Da ponte pra cá Existem dois mundos Que a ponte separa A ponte é a cara Da desigualdade Que causa fascínio E repulsa A ponte que pulsa No pulsar da cidade Que denuncia a calamidade E acolhe aquilo Que a sociedade expulsa Debaixo da ponte Eu vejo os dejetos Da vida humana Da vida urbana Eu vejo seus restos Nesse rio tem sujeira de monte De cima da ponte Eu vejo o projeto De um arquiteto de fronte Eu vejo o horizonte E as nuvens cinzas Que cobrem o sol Antes que ele desponte A ponte é a tela Que pinta A paisagem social Com veracidade E aquilo Que a ponte Revela É o cartão postal Mais fiel da cidade A ponte da cidade grande Aponta Aponta um problema Que a gente tenta esconder A ponte da cidade grande É apenas aponta Do que a gente não vê 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 A ponte Do que a gente não vê Do que a gente não vê Tem um amigo meu Chamado o Flávio Brazo Não sei se você conhece A gente já vai logo lá Olhando Hum, talentoso Primeira coisa Aí eu falei Ah, a música Em homenagem ao Sabotage E tal E ele queria muito Que você cantasse E tal Aí quando eu ouvi a música Eu falei assim Mas gente Só tem eu Pra fazer essa música Não tem outra pessoa Tem que ser eu O Flávio Brazo Que escreveu pra mim Porque Eu queria ter escrito Mas eu não conseguia Muitas coisas Muitas atividades Em casa Criança e tal Até que Chegando pouco tempo Pra gravação Li Você vai fazer Eu vou fazer Falei assim Olha, Fábio Se você quiser fazer Faz Mas eu gostaria De falar Isso, isso, isso Eu tô sentindo isso Você já falou bastante Do Sabotage Você explicou Tão explicado Que agora Acho que não me cabem Mais palavras Mas eu gostaria De falar do sentimento De perder alguém De meu irmão Eu queria falar Sobre a Marielle Sobre essa sensação De perda E ele foi um fofo Porque ele pesquisou Veio com o sobrenome Do meu irmão Nome e sobrenome Rimando e tal Com tudo que a gente Tá sofrendo na sociedade A minha cara Ele realmente escreveu Pra mim Pensando naquilo Que eu queria dizer Ficou perfeito Ainda hoje eu me pergunto Men Por que se foi tão cedo A vida ainda te revelaria Tantos segredos Ainda hoje eu me pergunto Men Por que se foi tão cedo A vida ainda te revelaria Tanto segredos Oh man Onde quer que você esteja Quero que tenha certeza Será pra nós Um anjo de asas negras Um anjo de asas negras Oh man Onde quer que você esteja Quero que tenha certeza Será pra nós Um anjo de asas negras Um anjo de asas negras Moleque do bom Tinha tanto dom Chamou a atenção Da rapaziada Sabote no som Maestro Canão Inspirou os irmãos Com a sua levada O branco e o preto unido Resposta é que Carlos Ridiculoso O rap é compromisso Nós somos seus discípulos Pique Clementina De Jesus Repentina Luz Quebrou tabus Prêmio Hutus Dois filmes no currículo Carandiru E o invasor Com Paulo Miklos Brooklyn Sul Seus versos São versículos Bélicos Bíblicos Maquiavélicos Tesouros líricos Abrat e Sésamo O alvo do século Um símbolo Um príncipe do ébano Um black pegasus Um ídolo Sabotagem Uma homenagem É o mínimo Segue vivo nos corações Daqueles que sabem Que seus raps São bem mais que clássicos São orações E quando cantamos Expressamos Nossa fé devota Se eles tem tupá Que a gente tem sabota Aê Se liga na fita Danados otários Estão maquinados no morro As armas de fogo Calaram o mano Que fazia o rap Mais louco E nosso mestre Foi cantar pra Deus E aqui debaixo A gente canta os hinos De Mauro Matheus Oh man Onde quer que você esteja Quero que tenha certeza Será pra nós Um anjo de asas negras Um anjo de asas negras Oh man Onde quer que você esteja Quero que tenha certeza Será pra nós Um anjo de asas negras Um anjo de asas negras Hoje choveu Somos fogo de asas negras Somos fogo contra fogo Não Nada nos para Mas é só olhar Nos presídios Nos cemitérios O negro no Brasil Nunca é levado a sério E a gente ainda Corre o risco Mudão a risco Essa é por Mauro Matheus Rio São Francisco Meus irmãos que descansam Em um bom lugar É por vocês que ainda Tenho forças pra lutar É por vocês que ainda Tenho que continuar Ainda hoje eu me pergunto Man Por que se foi tão cedo A vida ainda te revelaria Tantos segredos Ainda hoje eu me pergunto Man Por que se foi tão cedo A vida ainda te revelaria Tantos segredos Oh man Onde quer que você esteja Quero que tenha certeza Será pra nós Um anjo de asas negras Um anjo de asas negras Oh man Onde quer que você esteja Quero que tenha certeza Será pra nós Um anjo de asas negras Um anjo de asas negras Sabotagem Gilson Marielle Eu sei que hoje tá difícil Meu bem Mas quando melhorar Estaremos juntos também Pode confiar Se eu acertar um jingle Se eu estourar um single E se eu comprar uma casa na praia Ainda assim a gente casa na praia Como você sonhou Em uma manhã de domingo Eu prometo amor Nem que eu ganhe mais que um rapper gringo E viajo o mundo fazendo turnê Mesmo com a casa cheia O coração é vazio sem você De todo show que eu fiz Seu beijo foi o meu melhor cachê Eu sei Nossa vida tá de ponta cabeça Amor Mas é você que me inspira E eu vou fazer Esse som pensando em você Que é pra ver se vira Pra ver se vira Já pensou Se o dinheiro desse Se a gente pudesse Viver a vida que a gente merece Casa com piscina e um jardim Se a gente já sorria assim Imagina se tivesse Já pensou Do seu lado é tão bom sonhar Mas se isso não der certo Tanto faz Se amor a gente tem O resto a gente corre atrás Eu sei que hoje tá difícil Meu bem Mas quando melhorar Pode deixar Estaremos juntos Também Hoje ela acordou Tão bela Faltou açúcar no café Mas não faltou a doçura Do sorriso dela Toco o bolso liso Mas me agilizo Levo a vida no improviso A conta tá atrasada E eu preciso Pagar a parcela O seu sorriso Me dá força Moça Não se preocupa Que hoje eu lavo a louça Muita cautela Se falta De ir pro cinema Eu te recito um poema E se um dia Falta luz Eu te faço Um jantar A luz de vela E a gente adora conversar Não importa a hora nem lugar Descobri que a felicidade Mora em seu olhar Eu sei A vida tá difícil sim Mas não imaginaria nada mais difícil Do que não ter você pra mim Já pensou? Se o dinheiro desse Se a gente pudesse Se a gente pudesse Viver a vida que a gente merece Casa com piscina e um jardim Se a gente já sorria sim Imagina se tivesse Já pensou? Do seu lado é tão bom sonhar Mas se isso não der certo Tanto faz Se amor a gente tem O resto a gente corre atrás Já pensou? Se o dinheiro desse Se a gente pudesse Viver a vida que a gente merece Casa com piscina e um jardim Se a gente já sorria sim Imagina se tivesse Já pensou? Do seu lado é tão bom sonhar Mas se isso não der certo Tanto faz Se amor a gente tem O resto a gente corre atrás Já pensou? Esse ano não vai ter Game of Thrones O Vulto Assim, mais pra cima Só os malandros sabem Senhor, a medida serve Um pouquinho REN 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 Eu sou americano Latino-americano Filho do fardo Escrito por Eduardo Galeano As meias abertas Da América Latina A mercê dos interesses Da América de cima Banquete para as aves de rapina Que deixaram a miséria E levaram a sua matéria-prima Sua sina Mão de obra campesina Barata Serviçal das minas de prata Zapateca, Potosi Ouro, frenesi Seu tesouro Incas, maias, aztecas, tupi Nascemos pra servir O sistema escravagista Mais duradouro Foi por aqui Quem te descobre Te descobre Levanta o cobre Quem é que cobre Esse rombo Pergunta pro Colombo O que resta É só o escombro Da história Que te assombra É só a sombra De um passado Que ainda carrega Em seu ombro Graças a la vida Que é a que dado tanto Perdoa um Que resta el canto E sem mecage O medievanto Graças a la vida Que é a que dado tanto Perdoa um Que resta el canto E sem mecage O medievanto Quem descobriu Brasil não foi Portugal Índios já viviam aqui Irmão Muito antes de Cabral Mas sua herança cultural Foi dizimada Pelas garras sedentas Da matança colonial E os mais americanos Entre nós Nunca tiveram voz Pois a história Foi contada Pelos vencedores Portugueses e espanhóis Que fizeram questão De transformar Os assassinos Em heróis Mas não seria Hernán Cortés Um algoz E Fernando Pissarro Não seria O verdadeiro herói Tupac Amaro No leito Em desamparo O maior genocídio Da história Nunca teve direito A reparo Eu sou um Historyteller Mas minha história Nunca vai virar Um best seller Pois o que eles querem São histórias De sucesso E sucesso Pra eles São histórias Como as do Rockefeller Dinheiro sem critério Leva o nosso minério Nossa pobreza Traz riqueza Para seu império Problema sério O nosso solo É fértil Mas nossa economia É estéreo E ainda é um mistério O que antes Vinha de caravela Chegam hoje Pelo espaço aéreo E até marítimo E a colonização Segue seu ritmo Tomada pelas forças Do outro lado Do hemisfério Efeito deletério Corrompeu a nossa terra Esvaziou nosso cofre Encheu nosso cemitério Mas pra cada Joaquim José da Silva É um grito Aclamar por libertad América Latina Sua sina É luchar Sua história É um grito Aclamar por libertad América Latina América Latina Sua sina É luchar Sua história É um grito Aclamar por libertad América Latina América Latina Sua sina É luchar Sua história É um grito Aclamar por libertad 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 Vem pra cá senão eu me zango Hoje o meu dia foi longo Bota aquele disco de tango Quero ouvir os seus ditongos Vou te fazer dançar um mambo Ou algum batuque de togo Vem que eu te mordo e te lambo Hoje a cama vai pegar fogo E vai pegar fogo E não adianta que não vai ter fuga Hoje vai ser a nossa folga Me afaga e me afoga No teu seio me empolga Que hoje eu vou até a madruga Me suga, me pega, me joga Me usa, me cega Com seu olhar de medusa Me induza ao pecado Molhado, lambuza Tira meu juízo Enquanto eu tiro a sua blusa Abusa do seu charme Me desarme Quero morder a sua carne Te fazer a minha musa Na mesa, na cama Surta não é o cama Sutra é meu corpo Dizendo que te ama Escuta, desculpa Se eu falo demais é o hábito Cala minha boca com seu hálito fresco Quero provar até o último frasco Seu beijo é bem melhor do que damasco Com queijo Vem pra cá senão eu me zango Hoje o meu dia foi longo Bota aquele disco de tango Quero ouvir os seus ditongos Vou te fazer dançar um mambo Ou algum batuque de togo Vem que eu te mordo e te lambo Hoje a cama vai pegar fogo Vou te fazer dançar um mambo Se preferir eu sambo Não arranha demais senão eu sangro Avisa pro meu sogro que eu sou carinhoso É só na cama que eu pareço ogro Tipo rambo, te lambo e te mordo Tira o olho gordo de quem quer o seu agrado Vem que eu tô preparado E cê tá me deixando doido Prometo dar meu máximo Hoje tem jogo e vai ser clássico Amor eu tô tão ávido Te sugo como abelha A procura do mel atrás da sua orelha Uma rosa vermelha A esperar que você venha Eu sei que cê curte vinho Já separei até uma botelha Vem pra cá agora cê é minha Não demora vou desligar o telefone Antes que eu perca a linha Ops, tocou a campainha Deixa eu ir Olha só quem tá chegando, adivinha Vem pra cá senão eu bizango Hoje o meu dia foi longo Bota aquele disco de tango Quero ouvir os seus ditongos Vou te fazer dançar um mambo Ou algum batuque de togo Vem que eu te mordo e te lambo Hoje a cama vai pegar fogo Oh, 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 oh A maioria das músicas a gente foi para um espaço meio que um sítiozinho para se inspirar, para compor as ideias e tal, criar meio do zero as melodias, os arranjos, etc. Então o processo criativo foi bem legal nesse sentido, porque a gente fez meio que um brainstorm, sabe? Para chegar nos refrões, nas composições, junto com um amigo nosso, o Vulto, que é um cara genial de refrões e tal, fortaleceu muito no processo de criação. Aí, você já parou para pensar por que é que você vive? O que é que te mostra? Aquele momento que decodifica o segredo da sua alma e de repente tudo começa a fazer sentido. E aí, qual é o motivo que te mantém de pé? O seu porquê, sua verdade, sua fé, chame do que quiser. A palavra é só um símbolo que é que te traz o vínculo com quem você realmente é. Já parou para pensar o que você sente, mas não pode explicar, que faz seu coração vibrar. E eu não falo de felicidade, vai além, porque esse fulgor que te arrebata é o que te mata também. É um tormento que se apodera de ti, te tira de si, que te faz sonhar, mas te deixa sem dormir. Que transforma o animal em divino, o ser racional, em poeta do próprio destino e te impele a ser melhor. É um mistério de assombro e fascínio para o despertar de algo bem maior. Múltiplo orgasmo, puro entusiasmo, as pirâmides do Egito explicam isso mais que a pirâmide de Maslow. É quando a alma expressa o seu máximo potencial, a manifestação espiritual mais sacra. É quando você resolve escutar o seu instinto e nesse instante você ultrapassa o seu quinto chakra. É um chamado legítimo que vem lá do íntimo. É quando a poesia entra em sincronia com o ritmo e te faz pensar. Se não fosse isso eu podia até respirar, mas vivo eu também não ia tá. Por que que você vive então? Será que você é livre ou não? Já paro pra pensar qual é sua razão? Qual é sua missão? O que é que faz seu coração vibrar? Por que que você vive então? Será que você é livre ou não? Já paro pra pensar qual é sua razão? Qual é sua missão? O que é que faz seu coração vibrar? Calçada do Santa Cruz 2009, me perguntaram você faz rap? Eu disse sim, então vai lá e prove. Não tem ensaio, é batalha de freestyle. Eu me senti tipo Eminem naquele filme do 8 Maio. Foi ali que a magia aconteceu. Foi naquela hora que eu descobri quem era eu. O espírito transcendeu e quando o Minotauro apareceu. Ao invés de me esconder eu me transformei em Teseu. Entendeu? Campeão três semanas seguidas. E a certeza de que era isso que eu queria da minha vida. E que não importava minha origem e meu CEP. Eu não ia deixar ninguém falar. Esse boy aí não faz rap, não. Não é mais brincadeira, agora a fita é séria. Aumentei minhas olheiras, abdiquei minhas férias. Na missão 24 Hour, Big Jack Bauer. Meu trabalho, minha hora extra e meu happy hour. Foi como se os Black Powers tivessem me feito um chamado. Pra eu ser mais um soldado e cultivar esse legado. Foi pra isso que eu vim, eu vejo assim. Não fui eu que me apropriei do rap. Foi o rap que se apropriou de mim. Por que é que você vive então? Será que você é livre ou não? Já paro pra pensar qual é sua razão? Qual é sua missão? O que é que faz seu coração vibrar? Por que é que você vive então? Será que você é livre ou não? Já paro pra pensar qual é sua razão? Qual é sua missão? O que é que faz seu coração vibrar? Conhecimento é sabedoria Conhecer a si é iluminação O sábio já dizia Dominar o outro é demonstração de poder Dominar a si mesmo é a verdadeira força E aí ó, Joseph, baixo acústico, olha o tamanho do papai É fantástico, porque além de ter entrado pra fazer no estilo que eu não fazia Tem o fato de estar tocando um instrumento que é muito incomum no rap Que é o cantão baixo acústico Então é uma onda muito diferente de tudo que já vinha fazendo E de tudo que eu venho assistindo no mercado Fofão! É, garota! Vai ser um fofão, da hora Vai tocar a flauta, clarinete e o sax Eu sei fazer rima, os caras sabem de música Então foi isso aí, juntamos mestres das rimas É, da hora Quando a vida nos apronta Alternando nosso rumo Quando os ventos sopram contra E nos faz perder o rumo Quando a solidão que afronta Trazer junto a tempestade Nunca mais o barco encontra O cais da felicidade A vida não está pronta Cada dia é uma lição As coisas são o que são O resto é por nossa conta Até que eu encontre o raso Onde possa me ancorar Pelas ondas do acaso Vou tentando navegar Até que eu encontre o raso Onde possa me ancorar Pelas ondas do acaso Vou tentando navegar Nos encontros com o mundo Vou moldando meu destino E assim a cada segundo Eu aos poucos me defino Seja por vontade minha Ou por obra do divino Mas no fim de cada linha Sempre sou eu que assino Eu não sei qual a razão Nem procuro responder Penso apenas em viver E cumprir minha missão Até que se acabe o prazo Que eu não possa mais cantar Pelas notas do acaso Vou tentando me arranjar Até que se acabe o prazo Que eu não possa mais cantar Pelas notas do acaso Vou tentando me arranjar Vou tentando me arranjar Pelas notas do acaso Pelas notas do acaso Pelas notas do acaso Obrigado.